Olá galera do YouTube eu sou o Giammas podem me chamar Lidin e sejam muito bem-vindos ao meu episódio de Hongkai Impact 3 né mano tô fazendo as coisas aqui do evento aqui e parece que liberou as outras partes aqui do evento aqui nossa falando isso tem um monte de gente que ficou perdida no negócio aqui ó galera aqui no negócio no evento do King Bala Biba aqui ó só você clicar aqui ó tá vendo aqui embaixo aqui na aba aqui ó King Romus Gift você clica aqui ó daí você pode pegar os seus prêmios aqui entendeu o meu não tá prêmios aqui porque acho que eu já peguei tá só clicar aqui gente presta atenção e tem que prestar atenção mano então deve ter aberto aqui o resto deixa eu pegar fragmentos da Kazumi então sobre a Kazumi eu não vou fazer vídeo sobre a Kazumi ainda de momento vai demorar para me fazer vídeo da Kazumi tá não vou mentir para vocês não porque a Kazumi ela recebeu um buff gigantesco no servidor chinês eu vou esperar esses buff chegar aqui para nós aí a gente vê certinho né como que ela vai estar e tal e também não dá para eu utilizar ela de momento por causa que a Mihoyo fez uma porcaria né de situação aqui por causa que no Memorial Arena eles ficam colocando o que você tem que enfrentar personagem elétricos e tal né você pode usar personagem elétrico eu vou mostrar aqui para vocês aqui é mais fácil né então aqui ó vocês podem ver aqui ó é falar aqui ó personagens elétricos dão mais dano e você pode ver que a maioria dos inimigos aqui ó são tudo do tipo mecha são tudo mexe os inimigos aqui do negócio aqui então você iria tá com fraqueza se você usasse a a a a Kazumi aqui entendeu então mesmo a casa não sendo elétrica ou as únicas pessoas que vão servir aqui é a a lightning press e a nova fura só isso entendeu no meu caso eu passei aqui com a raça freeza eu passei tudo com a chá freeza mesmo a raça freeza tirando bem menos dano aqui nesse de coisa aqui comparado as outras pessoas elétricas por causa que a personagem elétrica além de atirar 50% a mais de dano ela teria mais 30% de dano por causa que ela é forte contra os inimigos do tipo mexe então elas tiram quase o dobro de dano a mais mas mesmo assim eu consegui passar com a chá freeza ali fica entre os melhores ainda usando só a raça freeza que louco é mano é tem esse evento aqui também tem o near ea a gratitude eu não sei se mostrei para vocês em algum dos vídeos meu mas tá aqui você pode fazer os negócios aqui e tal sempre olha aqui nos banner aqui também tá para esse evento aqui no bônus aqui também tá então fiquem de olho tá de olho é já que se entende ali aqui ó new year bebê pipa aqui aqui ó o arne ultra hard é amigo escreveu que outra rádio aqui nesse além de um aqui também mas foi bem tosco foi bem fácil eu lembro que tem um escrito meu que falar é bem difícil por causa que eu só puxar a gente leva muito muito dano em cara não não adiantou muito né levar muito dano e não se preocupe que o cp dessa daqui bolt juni aqui que tá aqui que a mihoyo fez aqui ó os status dela é aba é baixo é menor mesmo que as pessoas que você tem é normal porque as pessoas que você tem recebe vários bônus de status e tal desse vai ficar bem mais forte se você tiver a personagem não se preocupe não a sua casume de vocês vai ter mais dois dois meus tênis de cp etc E aí E aí e 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 Agora tirou um dano legal Eu tenho que marcar o inimigo pra tirar um dano maior dele É, quando você esquiva você tira bem mais dano Então tem que esquivar aqui e depois usar os ataques poderosos dela É assim que eu vou matar aqui essa piranha É assim mesmo, essa é a estratégia Já peguei a estratégia já, mano, já era Tá tranquilo por enquanto Deixa eu ver X mais miragem, ultimate, esquivar Serenade Esse bicho meu vizinho tá falando Ah, 2.800 CP também, que pouquinho Falando nisso, a arma da Serenade se tornou 6 estrelas, né Tá bem forte a arma dela, pelo menos no beta, né Mas tá no beta ainda, então é provável que seja mudada e tal Ele deu uma nerfada ou sei lá Eu queria que não tenha nerfá-se, né Mas Você ganha mais SP se você esquivar Nossa, mas você é cego também, bicho Eu esquivei certinho, mas ele errou o ataque Dá pra você bater em mim aqui ou tá difícil? É a minha hora É a minha hora Então, tô avisando isso daí Por causa que na arma da Serenade lá Tem um efeito lá Que faz ela ficar invencível por 2 segundos lá Mas não se preocupe Que isso aí de ficar invencível Já é coisa da Serenade já, tá Nossa, esse robô é muito lerdo Olha Pô, até que enfim me acertou É o robô cego, mano Esse robô tá muito cego Agora acertou Tô orgulhoso, mano Puta, ele foi lá pra... Puta, é que pariu Será que eu vou dar tempo? Tô espancando ele pra cacete, mas... Mas eu não tenho dano Mas... Mas como... Mas como consegue errar tanto o ataque? É o robô mais cego que eu já vi Na minha vida Até o ataque que ele sai girando Que é um ataque bem difícil de errar Ele errou Eu não sei como Conseguiu Não sei como que tem essa habilidade toda pra errar Cê é louco, mano É, eu tava assistindo uns animes, né, gente Porque eu assisto anime Não sei se vocês sabem E eu tava assistindo o anime O tal do Shin Shoyusha, né Que é o herói precavido Eu acho que é chamado de... Ah, esqueci Como que é o nome em inglês Mas whatever Shin Shoyusha é no japonês Gente, os dois últimos episódios Foi tenso, hein, mano Tipo, porque eu achei muito foda É um anime super de comédia Mas os dois episódios finais Foi mais tenso, hein Foi um pouco mais sério, hein Ultimate Achei muito louco, mano Espero que tenha uma nova temporada Ah, é a Xexé Xexé do K'night Vamos lá Sendo bem sincero com vocês Das armas seis estrelas A da Xexé do K'night foi a que eu menos gostei E olha que eu não tô falando nisso Porque eu não curto muito a fura Eu acho que eu vou pedir pra miroi Dar uma buffada nessa luva Eu vou dar uma alterada pra ficar melhor Achei que a miroi pegou muito leve com a luva dela Eita Achei de vez Seja Seja Melhor Envive W-W-W-W-W-B Eita Hã? 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 Erd Moving Hã? Hã? Erdnir Hã? 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 Nag? Is***?fest? NoDS!하겠습니다成... Se eu fosse pra mudar Algumas coisas na luva da Shadow Knight Eu colocaria pra ela ter um pouquinho mais de dano E E E o ataque speed dela eu faria Funcionar Independente dela tá Dela tá usando o teammate dela ou não Nossa, esse aqui já é um pouquinho mais complicado, gente É, esse aqui já foi um pouquinho mais complicado já, não vou nem mentir Esse aqui já foi o mais interessante já, da Fuca Acho que até que fui bem Acho que até que fui bem Deixa eu ver aqui Everyone is welcome Ah, esse aqui não tá escrito ultra hard Então é mais fácil? Vamos ver Todo mundo é bem-vindo Tá escrito ali em inglês Everyone is welcome Ah, aqui dá pra me usar minhas personagens O que eu tenho que fazer aqui pra ganhar Não tá mostrando, tá bom Ah, eu também tava assistindo um anime da garotinha do livro Do livro, que lê livro lá Que ela gosta de livro É Honzuki alguma coisa De uma garotinha de cabelo azul Que ela vai parar em um outro mundo Ela morre sufocada com os livros Vai parar em um outro mundo lá E ela é obcebada por livro E no mundo que ela tá não tem livro Até tem, mas é coisa de gente ricaça E ela é mega pobre lá Eu assisti esse anime também É um anime bem lento Mas eu gostei pra câmera assistir Porque ele é um slice of life Apesar que tem umas partes bem dramáticas também lá nele Mas foi legal assistir também, mano Tá bom Aparece a carta Daí demora meia hora pros caras caírem no chão aqui Ah, eu preciso esquivar outra vez Tá falando ali Peraí Não mata ele ainda, silly Baristatus É, tem que esquivar mais uma vez Beleza Eu também tô assistindo um outro anime Chamado Mairimashita Hirumakun Que é um De um garoto de cabelo azulzinho Assim que ele lembra um pouco O Midori Do Do Mairiro Academia Como que é o nome do anime Mairiro Academia Em japonês Boku no Hero Isso é Boku no Hero Então lembra, mano O carinha lá O que tem que fazer aqui É a mesma coisa Tô assistindo esse anime também É muito gostosinho esse anime também Espero Recomendo pra vocês também esses animes Apesar que o da Honsu Que lá da garota do livro Eu acho que muitos de vocês Podem não gostar Porque é um anime bem lento E slice of life Eu acho que geralmente A galera mais nova Novinha Não gosta de Slice of life Mano, acho que ele deve gostar De shonen Ou eishi Ou um monte dessas coisas O que eu também não Não tem problema Tem esses animes, né De boa Um anime que me decepcionou Um pouco nessa temporada Foi o anime Um anime de uma garotinha lá Que ela queria renascer Num outro mundo Com as habilidades dela Sendo Sendo Medianas É tipo assim Eu acho que é uma garota De cabelo rosa Eu acho No anime Ela entra num grupinho De umas quatro garotas Assim Tem uma De cabelo vermelho Tem outra de cabelo Dourado É dourado, né Cabelo loiro Tem uma Enfim É Esse anime Eu tava gostando bastante dele Mas depois ele começou A colocar uns Uns damas Que não combinavam Com o anime Lá no meio Nossa Deve começar a não gostar muito Foi triste Viu Teve eu acho que uns dois outros que eu assisti também Mas esqueci o nome Mano E vocês podem ver qual a personagem que vocês gostam mais Memento e tal O que eu recomendo pra vocês É ter uma personagem De cada elemento Escolha uma personagem De cada elemento Pra vocês terem no seu time Por exemplo Eu não tenho nenhuma personagem elétrica Boa Pelo que eu me lembre Eu tenho a Tereza Só que é de elétrica Mas a Tereza Tá muito Ela precisa de uns buff Eu vou mentir não Ataques de trauma Grave Grave Não entendi nada Põe um Põe um Põe um Tá Não parece difícil Só você esquivar no momento certo ali E aumentar a barrinha dela ali De gelo ali Pra levar mais dano A fraqueza da Rita Toda hora tá estourando um gelo agora Ah não Toda hora não Na verdade Era fogo também Não coisa Na verdade Ah Ah bom Eu não vou fazer um negócio de evaso Ele é uma preguiça Você é louco Tá maluco Chapa King's Mount Castle Ultimate É a última fase agora Puta Por que não coloca outros personagens também Tem tanta personagem no jogo Olha E a Vosh Tá com a Colocou a A Raixa of Reason ali Como personagem primária Danadinha mesmo É uma danadinha Falando nisso Falando em saber Que as inscritas do meu canal São bem bonitinhas Gente Gente Ficou abismado Olha que roupa bonita De Natal ali Da Rene Que vocês viram Que as aftel Que me ativado Eu tenho que Esquivar então Nossa Meu Deus Eu sabia Comentava bastante Mas Pura Eu não tô conseguindo Meu robô Desistiu da vida Juro pra vocês Eu tava Não sei se vocês ouviram O barulho do meu teclado Clicando assim E o robô não se mexia Juro Juro por Deus Tô nem zoando Robô desistiu Quando vocês forem Nesse evento Aqui Tá vendo Esse evento Aqui Que você vai Aqui Que você pega Essas moedinhas Esquecida Mostrar a moedinha Você vai no bingo Tá vendo Aqui Eu acho que o bingo Fica aqui Tem como você acessar Ali no banner Também o bingo Cadê o bingo Cadê o bingo Cadê o bingo Aqui ó Você tem que pegar Os coisinhas verdes Que tiver no mapa Aqui tem outra Coisinha verde Aqui tem outra Aqui tem outra Pronto Bingo Terminei Olha Eu ganhei uma estigua Ali Ó Daí vai pro próximo Bingo Aqui ó Esse aqui Pronto Vamos ver Vem Ó Peguei esse aqui Não Ok 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 Bingo Nossa Foi o mesmo Papadão Duas vezes pra mim Que sorte Sorte né What the fuck Entenderam Então você vai ali Pra você ir no bingo Ali você tem que pegar Essas moedinhas Que você pega Nesse evento Ali Aquela moedinha Deixa eu mostrar pra vocês Aqui que tem que Senão vocês não vão manjar Aqui Essa moedinha aqui Essa moedinha Você usa no bingo Tá escrito aqui Numa moedinha Aqui ó Usado para jogar O bingo Tá vendo Então vocês vão ali Pega o bingo O que que é isso aqui O que é isso aqui É isso não é prearmo Ou nada Mas o que é isso É grande Ah Mihoi Piadinha Mihoi Prearmo É as armas Seis estrelas Do jogo Não é uma arma Seis estrelas E tal Mas é bom Mihoi Mihoi Super piadista Né mano Pelo meu deus Então daí Tem esse New Year Of Gratitude Aqui Que eu falto Eu fazer Um bagulho Memorial Arena Aqui Que eu tô com uma preguiça Fazer O evento Dura mais seis dias Ai meu deus do céu O Mihoi Essa aqui Você pode clicar No banner Daí vai aqui No coisinha Aqui E daqui Vocês podem Acessar o bingo Ali também Em cima Tá vendo Ali ó Bingo Ali ó Ali ó Quem demanda Uma moeda De asterite Deixa eu pegar Os prêmios Aqui também Tem esses prêmios Aqui também Tá gente Vocês precisam Pegar Tá Não vou Não vou Não vou o que mesmo Nem sei o que é Fá Playground Ui Vou ganhar cristal Aqui Mihoi Porra Mihoi Agora sim Eu falei pra Mihoi Trazer mais eventos De cristais Pra gente E pelo jeito Eles trouxeram Mais eventos de cristais Pra gente mesmo De verdade De verdade mesmo Legal mano Mihoi Esse cartão aí A gente não usa mais Mihoi Esse cartão aí E agora Deixa eu pegar aqui Uh Yes Bitch O que que eu posso pegar aqui Flame Saktama Obviamente A arma da flame Isso aqui também É uma das qual Que vai se tornar 6 estrelas E tal E o cartão lá Eu fiquei com o cartão mesmo Aquele cartão rosa Fiquei com o cartão rosa E agora Mihoi Meu Deus do céu É que o cartão rosa Não é mais utilizado no jogo Não tem como eu trocar Qual é o tipo Deixa eu ver aqui É lá É o cartão de dormitório Ah não Esse cartão aqui É usado aqui No foco Nossa Eu confundi loucamente Aqui agora Mano Eu confundi O cartão do Do supply Com o O cartão Standard Lá Do supply normal Nossa Viajei louco Agora Viajei tanto Que eu vou parar o vídeo Até Espero Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Do vídeo Se inscreva aqui No meu canal Deem like Para ajudar Aquele graça E é isso aí Nos vemos Numa próxima Eu vou para vocês Se cuide Tchau Tchau Acho que esse evento Aqui vai abrir o resto Das coisas depois Porque não é possível Eu queria passar o resto do evento Não dá para mim passar Mano Você é louco Então Então é isso Falou para vocês Tchau 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 Tchau